Bom dia. A virada do ano está logo ali, em três semanas. Mas, na prática, 2018 já começou. Três novas candidaturas presidenciais surgiram nos últimos dias, além das que já havia. As eleições ocuparão, mais uma vez, o centro do debate. Mas, ao contrário do que sempre ocorreu, dessa vez elas podem não ser monopolizadas pelos partidos. Está surgindo espaço para quem deseja atuar autonomamente, voltando-se para a construção de um novo projeto de país. Algo muito além da simples eleição de candidatos. Outras palavras, empenha-se há meses por tornar real essa alternativa. Precisa do seu apoio, de uma pequena contribuição financeira, para continuar a fazê-lo com ainda mais intensidade no ano que se insinua. Oferece, como contrapartida, obras doadas e autografadas por grandes escritores e pensadores brasileiros. Essa é a nossa redação no Bixiga, um espaço de resistência cultural no centro de São Paulo. Essa é a nossa equipe. André Takahashi, Cauê Ameni, Gabriela Leite, além de Inês Castilho e Mauro Lopes. Ao longo dos últimos meses, nosso projeto evoluiu. Éramos conhecidos pela recusa à superficialidade e ao panfleto. Pela articulação entre política, cultura e comportamento. Por frisar a importância de novos temas, às vezes subestimados pela esquerda. Entre eles, a necessidade de reinventar a democracia, que está se reduzindo à farsa em todo o mundo. O declínio das velhas formas de trabalho e a necessidade de pensar saídas como a renda da cidadania e a desmercantilização dos serviços essenciais. A disputa crucial pelo futuro da internet. Mas num país submetido a um golpe e a uma agenda de retrocessos, isso já não basta. Mantivemos a antiga receita, mas acrescentamos a ela intervenções constantes sobre temas da atualidade, às vezes na forma de vídeos. Inauguramos blogs temáticos sobre geopolítica, teologia da libertação, segurança cidadã, soberania alimentar. Breve teremos mais um para tratar em profundidade da luta em favor do SUS. Lançamos, em conjunto com o editor Autonomia Literária, nosso primeiro livro, A Era do Capital Improdutivo, de Ladislau Dalbor. Convertemos o auditório da casa que nos abriga num centro de cultura, resistências e utopias concretas. Há alguns meses lançamos uma ideia perigosa, com intenção de dar outro sentido às eleições e ao debate político em 2018. Queremos frear a agenda de horrores e reverter na prática o golpe de 2016. Sugerimos que, para isso, façam-se referendos revogatórios sobre as políticas adotadas por um governo e um Congresso ilegítimos. Elencamos seis medidas iniciais. Sonhamos alto. O desencanto com a velha política alastra-se pela sociedade. É preciso dialogar com ele, politizá-lo. E se a luta pelos referendos revogatórios, ou seja, para anular os atos de políticos ilegítimos, difundir-se pelo país em milhares de comitês populares? E se ela, coordenada a partir da sociedade civil, for capaz de influenciar as próprias eleições, inclusive para uma vasta renovação do Congresso Nacional? Por sua independência, outras palavras, nunca recebeu publicidade do governo federal e do mundo corporativo. Nosso projeto é mantido por nossos leitores. Nosso programa de financiamento autônomo, Outros 500, é um caso de sucesso. Mais de 900 pessoas já participam, contribuindo com valores a partir de R$ 15,00 por mês. Recebem contrapartidas, gratuidades e descontos muito generosos em livros, cursos, filmes, peças de teatro, restaurantes. Nosso orçamento é público. Para fechar as contas, em 2018 precisamos de mais R$ 107 mil. Queremos arrecadar, desse total, R$ 50 mil até o final deste ano. Por isso lançamos esse apelo a você. Nas próximas semanas, dê um presente a si mesmo e aos nossos sonhos comuns. Torne-se membro de Outros 500. Contribua para manter e ampliar o projeto do Outras Palavras. As contrapartidas são para todos, mas oferecemos às primeiras pessoas que colaborarem com 30 mensais ou mais um presente simbólico adicional. Raduan Nassar, Jean-Claude Bernardet e Ladislau Dauber são colaboradores de Outras Palavras. Para incentivar nossa campanha, eles adotaram uma atitude concreta. Doaram exemplares autografados de quatro livros invulgares, que serão oferecidos a quem nos apoia. Em tempos de incerteza, cheios de ameaças, mas também de esperanças, é mais importante ainda contar com um jornalismo que expresse reflexão coletiva. Queremos a sua companhia nesse 2018 incerto e desafiador. Vamos juntos derrotar na prática o golpe e construir uma nova cultura política.